Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. três. E vamos aos destaques desta edição. Informação falsa sobre o pagamento do DPVAT gera transtorno. O Jornal da Onda ouviu um despachante piuiense. Prefeito Deco participa de cerimônia de posse do novo governador de Minas. Jornal da Onda entrevista piuiense sobre expectativas com os novos governantes do Brasil e de Minas. Governador Romeu Zema diz que vai morar em casa alugada na Pampulha e não no Palácio das Mangabeiras. Bolsonaro assina decreto que fixa salário mínimo em novecentos e noventa e oito reais para dois mil e dezenove. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Participe do jornalismo da Odoeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, as notícias de Biuí. Oito horas trinta e dois minutos. Olha, ontem uma informação falsa circulou nas redes sociais sobre o desconto dado para quem pagasse o seguro DPVAT, que é o dano aos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. Apenas até ontem, dia dois de janeiro, quarta-feira. Muitos ouvintes ligaram na redação do Jornal da Onda para saber, mas não era verdade. Não houve desconto, já que o valor é tabelado. Na verdade, para dois mil e dezenove, o seguro teve uma redução média de sessenta e três vírgula três por cento aprovada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Assim, o DPVAT poderá ser pago até o vencimento da primeira parcela do imposto sobre a propriedade de veículos automotores do IPVA ou na quitação total, programada para o mês de janeiro. A data varia conforme a placa do veículo. O valor do DPVAT para cada veículo pode ser consultado digitando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o Renavan, na página do Detran. O Jornal da Onda ouviu o despachante Haroldo sobre a informação que circulou nas redes sociais que condicionava o desconto do imposto ao pagamento dele ontem, dia dois de janeiro. Eu vou falar agora com o Haroldo despachante. Haroldo, foi falado no WhatsApp, saiu uma mensagem no WhatsApp na data de hoje, falando as pessoas que se pagarem o DPVAT hoje, elas teriam um desconto. Eu gostaria que você nos falasse sobre isso. Essa informação procede? Olha, essa informação não procede. Os valores deste ano, os DPVAT, realmente baixaram, né? Tanto para moto, veículo, caminhão, todos esses seguros baixaram este ano. Se eles realmente vai aumentar, eu não posso se imprever, mas a informação que eu tenho oficial aqui, são que os valores baixaram. Então, a gente espera que o pessoal possa ficar tão tranquilo, porque está tendo um tumulto muito grande, a gente não consegue nem tirar as guias do seguro para as pessoas pagarem no banco, na loteria. Então, eu acho que está havendo alguma informação contrária falando que esse seguro, com desconto, é somente hoje. Não entendo assim. O seguro, foram baixados este ano e os valores é para o ano inteiro. Sim, as pessoas ficaram, parece que até bem desorientadas, estão todos procurando os seus despachantes e não tem essa necessidade, né, Haroldo? Não há, não há essa necessidade, porque o sistema, inclusive, a gente não está conseguindo tirar as guias, né? Aí é, todo mundo está procurando e aí a gente consegue tirar, atender, e está ficando difícil. Então, eu acho que as pessoas podem ter calma, tranquilidade, que essas coisas, no decorrer dos dias aí, vai ser solucionadas. Sim, e quais as, eh, quais as datas para os pagamentos dos IPVAs, dos, juntamente com os seguros? Isso, vai, tudo é esse mês mesmo. Começa dia 14, placa 1 e 2. Dia 15, placa 3 e 4. E assim até o dia 18, sucessivamente. E aí, a pessoa pode pagar o IPVA total, cota única, ou pode parcelar. Deve pagar a primeira parcela junto com o seguro e a taxa de licenciamento, a pessoa pode deixar para pagar junto com a terceira cota. Tem até dia 30 do mês de março, para poder pagar a taxa de licenciamento. O seguro tem que pagar junto com a primeira parcela ou cota única. Então, essa notícia que foi, que soltaram, então, no WhatsApp, ela não é verdadeira, é uma fake news, não há necessidade, então, das pessoas correrem, porque esse desconto não existe. Realmente, como você disse, as taxas diminuíram, mas não é até hoje somente. Isso, isso aí é correto. Não procede a essas informações que nós estamos observando aí. E a gente espera que, nos próximos dias, essas coisas sejam sanadas, né? Ok, Haroldo, gostaria muito de agradecer os seus esclarecimentos aqui para todos os nossos ouvintes e as pessoas também que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais. Ok, muito obrigado. Oito horas, trinta e sete minutos. Vejam vocês, eh, como uma informação falsa pode causar um transtorno a uma cidade. Isso foi um exemplo claro do que aconteceu ontem em Piuí. Muitos, né? Proprietários de veículos estavam alvoraçados, né? Preocupados, correndo atrás desse desconto e lotéricas estava lotada, despachantes, né? Telefone tocando toda hora, nos bancos também, pessoal queria aproveitar esse desconto. Na verdade, não se tratava de um desconto, não é mesmo, Roseli? E as pessoas foram vítimas, mais uma vez, da chamada fake news, notícias, notícia falsa. O que que acontece, gente? Quando você receber essa informação no WhatsApp, é aquilo que eu disse, que eu disse, a gente fala sempre aqui no Jornal da Onda, a mídia toda trabalha em cima disso. Cheque a informação primeiro, antes de repassar. Porque eu posso, veja bem, isso eu estou estou apenas dando um exemplo. Eu posso agora pegar o meu aparelho de celular e fazer uma, digitar um texto aqui, dizendo que a prefeitura de Piuí vai isentar o IPTU das pessoas e soltar isso na rede. E uma pessoa vai ver aqui lá, uma pessoa, né? Que não tem maldade nenhuma, vai acreditar nessa informação e vai replicar isso pros vários outros amigos, grupos e isso vem o transtorno na cidade. Então, tem que tomar cuidado com o que passa, com o que transmite, né? Com o que compartilha e também quando receber essa informação, é checar primeiro. Liga na emissora de rádio, liga na polícia, liga no despachante, pra não criar esse alvoroço todo que foi feito em Piuí e não só em Piuí, em muitas outras cidades, porque esse tema foi notícia na imprensa mineira toda ontem. Então, fica aí o alerta. Temos que ter, assim, um pouco mais de maldade, de malícia em relação a essas notícias que recebemos a toda hora em nosso telefone. E por outro lado também, eu quero aqui demonstrar a minha alegria de mais uma vez o Jornal da Onda está prestando um serviço pra população em dois sentidos. Nós recebemos ontem a ligação de um ouvinte preocupado com isso, falou, Edgar, o que que tá acontecendo? Cê sabe me dizer? Nós fomos apurar isso, né? Agradecer muito ao despachante Haroldo que prontamente atendeu a repórter Roseli e passou todos os esclarecimentos de uma forma bem didática, bem esclarecedora e nós pudemos imediatamente, né? Acabar com essa fake news publicando nos grupos de WhatsApp a informação verdadeira. Então, isso é motivo de orgulho pra nós de poder prestar esse serviço pra nossa eh comunidade de Piuí, que também espalhou por toda a região e de certa forma ajudou muitas pessoas a acalmar os ânimos em relação a isso. Oito horas e quarenta minutos. O Jornal da Onda foi a feira livre ontem à noite, a feira livre de Piuí e para saber a expectativa do Piuiense, o que ele espera do novo governador de Minas, Romeu Zema e também no novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foram homens e mulheres representantes de vários setores que se manifestaram e falaram ao Jornal da Onda. Vamos ouvir. Eu sou de oitenta protética, sou de oitenta protética do bairro Jardim Santo Antônio. O que eu espero do governo de Minas? Que em primeiro lugar, né gente, que ele ajuste o salário do funcionário público, né? E do governo do Brasil que eu acho que veio mesmo pra mudança, né? Vai ser o choque das mudanças pra melhorar tudo no nosso Brasil que a precisa, principalmente a corrupção. Sou o Carlinhos Leonel, funcionário público estadual, morador aqui da Praça Francisco Campos, centro, tenho muito otimismo com relação aos governos que estão chegando aí, batendo a porta de cada brasileiro. Com relação ao governo do estado, Romeu Zema tem escolhido um ótimo secretariado, pessoas de alta relação no nosso sistema político, não só de dinheiro como o brasileiro, pessoas de alto classe, muito importante. Acredito muito no governo de Romeu Zema. Sei que necessitará de um trabalho longo e duradouro mesmo pra chegar no denominador comum que Minas Gerais precisa. Com relação ao nosso governo federal, não é muito diferente. A crise assolou, quase que dizer assim, o mundo, principalmente o Brasil e nossas Minas Gerais. Acredito muito no governo de Jair Messias Bolsonaro. Tem também um excelente ministério, foi escolhido com competência, com pessoas tecnicamente conhecedoras do trabalho que vão realizar. Então vamos torcer, cada brasileiro, cada mineiro, acreditar nesses governos, que o futuro está próximo a chegar, com muita alegria para todos os brasileiros. Eu sou, eu sou o Antônio Wilson, eu sou o Cari, eu moro no Barra São José do Tadeu, o governo de Minas eu espero em maioria para vocês todos, eu sou um bom governo, e o governo do estado, eu quero que seja bom, bom para todo mundo. E do Bolsonaro? E do Bolsonaro? E do Bolsonaro? Eu quero ser um governo bom, a todo mundo, para o Brasil inteiro. Eu sou Ana Zélia, moro no centro de Rio de Janeiro, sou empresária, e o que eu espero do governo, tanto do Zema quanto do Bolsonaro, é que realmente eles olhem para a classe produtiva, e que interrompa esse ciclo de corrupção, e a gente possa ter mais sucesso, mais confiança no nosso país, no nosso estado, que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade, com mais esperança para o nosso futuro, para o nosso Brasil. Oi gente, sou o Márcio Peraldo Noves, sou do Piri, moro da Fazenda Laboratório, do Perante, e o que eu espero para nós nesse Brasil, agora, com esse novo governo, Zema, do Bolsonaro, que seja melhor para nós. Porque os outros, nós sabemos que já estamos, mas, nesse agora, a esperança é grande maior para você, né, e o que nós vamos ser, porque a gente vai, né, melhorar mais para nós. Boa noite, meu nome é José Geraldo, sou advogado do Unimitante aqui em Zema, moro no centro, e o que eu espero de viver no Zema, um pouco mais de respeito ao servidor público, ao servidor sofrido, que, daqui a pouco, a gente tem a notícia que está com o 13º atrasado, então, sem respeitar para mim o servidor público, como ponto principal do governo dele, eu já estou satisfeito. Com relação ao governo Bolsonaro, o que eu tenho receio é apenas ao desrespeito do Estado Democrático de Direito, implicando, aí, em afronta a nossa Constituição, com relação a vários temas, como a prisão de segunda instância, como a afronta dos advogados com relação às defesas criminais que o fazem por todo o país, e também relativo, agora, que a gente teve notícia, que ele não vai mais decretar o indulto natalino. Uma Constituição onde determina que isso seja feito, e vários países distintos como democráticos têm isso como uma prerrogativa, é um direito do preso, do atenado, para ele ter a grande oportunidade de se ressocializar, de se reinserir no tecido social, e vem com a ideia de que esse indulto natalino, no governo dele, vai ser proibido. Então, eu tenho muito receio da afronta a Constituição, espero que o governo Bolsonaro, ele se atente e garanta o Estado Democrático de Direito, que aí, sim, nós vamos ter um bom governo. Oi, boa noite, eu sou Cíntia Terra, sou vendedora, trabalho aqui em Piuí, há 10 anos na Coagil, e o que eu espero para Minas é um governo sincero como o pessoal, foi em busca de novos ideais, de uma política sem corrupção, e do Bolsonaro, eu espero mais justiça, e de que ele possa fazer tudo de bom para o povo brasileiro, principalmente para a educação e para a saúde, que é o que a gente mais necessita. Um abraço. Oito horas e quarenta e seis minutos, ouvimos aí o Piuiense, né, ouvimos os Piuienses falando sobre as expectativas deles em relação aos novos governantes do Brasil e de Minas Gerais. Estava na Feira Livre, né, Roseli? Ouviu as pessoas, somzinho, estava tendo um forrozinho lá, que as pessoas gostam, né, no fundo aí a gente ouvia a música, e realmente é um lugar muito bacana da gente se divertir, as quartas-feiras à noite. Oito e quarenta e seis. O prefeito Deco de Mello participou da cerimônia de posse do governador Romeu Zema. Deco chegou cedo à Assembleia Legislativa, local da posse, e fez questão de acompanhar toda a cerimônia de Zema. Essa mudança de governo pode significar muito para os municípios, e precisamos estar alinhados com todo o novo governo, para que a situação financeira das cidades melhore. Acompanhar a posse foi um ato singelo para o nosso estreitamento, e acreditamos que tudo irá melhorar, enfatizou o prefeito Deco. Você está ouvindo Jornal da Onda. Olá, aqui a notícia chega primeiro. Oito e quarenta e sete. No Jornal da Onda, notícias regionais. Em entrevista ao portal G1 da Globo, o governador Romeu Zema disse que não vai morar no Palácio das Mangabeiras, que é a sede oficial do governo de Minas. Ele afirmou que dentro de cerca de duas semanas, vai se mudar para uma casa alugada perto da Lagoa da Pampulha. Durante a campanha, eu fiz o compromisso de não morar no Palácio das Mangabeiras, então não irei para lá. Já aluguei uma casa aqui próxima à Lagoa da Pampulha, e inclusive fica bem próximo do centro administrativo. Foi muito visando essa facilidade de transporte para o trabalho que eu aluguei essa casa. E devo estar mudando para ela. Eu penso que nos próximos quinze dias ela deve estar já mobiliada e eu estarei mudando. E é uma casa que eu estou pagando aluguel, eu estou mobiliando, e que não vai ter custo para os cofres públicos. Em relação ao décimo terceiro, o novo governador ainda não tem previsão de data para o pagamento do benefício. Segundo o Zema, vamos ouvir. Infelizmente, o décimo terceiro ficou suspenso, e somente a partir de hoje é que nós estamos tendo acesso a senhas que vão nos dar acesso às informações financeiras do Estado. Então, nesse momento, hoje é dia dois de janeiro, é o nosso primeiro dia de governo, eu ainda não tenho noção de como está a situação de caixa do Estado. Somente a partir de hoje é que nós vamos estar levantando. Mas com toda certeza isso não vai ser pago tão cedo, porque se fosse fácil já teria sido pago. E lembro que muitas prefeituras já estão há meses com os recursos retidos também pelo Estado, mas assim que nós levantarmos os dados, nós vamos fazer uma previsão. porque a última coisa que eu quero é deixar as pessoas ignorando como está a situação. Nesse ponto, nós vamos ser muito transparentes. Se tivermos de falar o décimo terceiro não tem condição de ser pago, o que nós vamos falar? Nós vamos ser realistas, deixar tudo aberto e transparente, inclusive porque eu não quero ter questionamento, que eu é que estou provocando essa situação. Então, vamos ser o mais transparentes possíveis. Durante a campanha, o governador firmou o compromisso de não receber salário enquanto não colocar o pagamento dos servidores em dia, assinando inclusive um termo em cartório. Entretanto, o governador disse que não poderá, de fato, cumprir essa promessa de abrir mão do recebimento do salário, já que o não pagamento seria vetado por questões legais. Mas mesmo assim, Romeu Zema disse que vai receber o salário e fazer a doação. A questão, ela, nós assumimos esse compromisso, mas fomos informados, a questão aí de uma, duas semanas, que por questões legais, o Estado não pode suspender pagamento de quem trabalha ao Estado. Então, esses secretários não poderiam ter essa situação, inclusive, no meu caso, eu sou obrigado a ter esse valor creditado na minha conta, mas eu já fiz a opção que mensalmente eu estarei doando esse valor para alguma instituição de caridade. Agora, eu lembro que os secretários não assumiram esse compromisso de doar, eles assumiram o compromisso de ficar com o pagamento suspenso até o funcionalismo receber. Então, isso vai depender de cada um. Oito horas e cinquenta e um minutos. Jornal da Onda, você. Próximo da notícia. No Jornal da Onda, notícias nacionais. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que fixou o salário mínimo em novecentos e noventa e oito reais para este ano de dois mil e dezenove. O valor atual é de novecentos e cinquenta e quatro reais. Com isso, o valor ficou abaixo da estimativa que constava do orçamento da União de mil e seis reais. O orçamento foi enviado em agosto do ano passado pelo governo Michel Temer ao Congresso. O que a equipe econômica do governo Michel Temer dizia é que a inflação de dois mil e dezoito, um dos fatores que determina o valor, foi menor que o projetado anteriormente, quando foi proposto o salário mínimo de mil e seis reais para dois mil e dezenove. Segundo cálculos do Diese, porém, o salário mínimo necessário para despesas de uma família de quatro pessoas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência seria de três mil e novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos ao mês. Já pensou? Inclusive na Constituição... Tá uma defasagem aí só de três mil reais, né? A Constituição prevê, eu não me lembro qual o artigo, depois podemos trazer essa matéria para o ar aqui, que o salário mínimo ele tem que suprir as necessidades básicas, né, da pessoa, em todos esses quesitos aqui, saúde, alimentação, lazer, tudo isso. E está longe de acontecer. Hoje, realmente, oito e cinquenta e dois. O presidente Jair Bolsonaro também assinou uma medida provisória sobre políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos. No texto da lei, não foi citado, mencionado, a população LGBT. A medida provisória explicita as mudanças na estrutura dos ministérios, incluindo o novo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela pastora Damares Alves. Entre as políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos estão incluídos explicitamente as mulheres, crianças e adolescentes, juventude, idosos, pessoas com deficiência, população negra, minorias étnicas e sociais e índios. As pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais não são mencionadas. Ao tomar posse, a ministra Damares assegurou que a pauta LGBT continua sendo uma atribuição da pasta. Segundo ela, a diretoria de promoção dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais será mantida com a mesma estrutura na Secretaria Nacional de Proteção Global. Ela ressaltou ainda que o tema já era tratado por uma diretoria na estrutura anterior. Oito e cinquenta e quatro, na sequência, a previsão do tempo para Piuí e região. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quinta-feira, três de janeiro, a previsão para Piuí, região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, probabilidade de vinte milímetros, a temperatura varia entre vinte e vinte e oito graus. A unidade relativa do ar chega a sessenta, a noventa e sete por cento. As informações são do site Climatempo. Você, próximo da notícia. Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta e cinco minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. Oito horas, cinquenta e cinco minutos. Na sequência, está chegando eles, Rodolfo de Castro e Raica Esposato, para apresentar o show da Onda, aqui na cem vírgula três FM. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Roseli. Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos. A gente volta amanhã, sexta-feira, quatro de janeiro. Contamos com a sua participação e audiência. Uma excelente quinta-feira para todos vocês. A gente se fala amanhã às oito e meia. Bom dia. Da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. E aí, chega mais!